A CIDADE NO BRASIL Pronto. Mas toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí, é tudo o que você esperava? Ainda está em aberto. Mas cara, essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Ei, vamos rápido. A CIDADE NO BRASIL Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. É depois da esquina. Vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL